Escrevo pelo Evangelista São Marcos, capítulo de 15, e também localize o livro de 2ª Crônicas, capítulo 9. Quando você procura, a minha palavra é de gratidão a Deus por mais esta oportunidade de estarmos em sua casa, e estarmos em sua presença, e nessa feita, fazendo o uso e a exposição da sua sântara, poderosa e inerente palavra, ouva Deus pela vida, do pastor Tiago Marmosa, que é o pastor desta casa, é o anjo desta igreja, pela confiabilidade do convite, que Deus assim continue abençoando o seu ministério, a sua casa e a sua família, os irmãos que estão na liderança, os jovens, os jovens em Chile, sim, e o amigo pastor Rafael, o pastor Isaac, Deus assim nos abençoe, de quem essa Deus continua te abençoando, viu? Os irmãos acharam que este vídeo diga amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui em uma festa, e hoje já foi servido o dog, já foi servido a Coca-Cola, já serviu um beijinho, já serviu um brigadeiro, e os saudades. Mas eu louvo a Deus que quem sai da festa, se dando-se como ele, ou seja, uma pequena fatia do morro. Amém, irmãos. Evangelho Espírito por Marcos, capítulo de Humberto 10, eu quero ser bem suscível, também memorário, quero ser bem suscível, a gente está bem cansado, a gente vem com compromisso pela semana, pelo mês, mais ou menos 60 dias, perdendo todos os dias, o olho está bem cansado, a voz está bem afônica, mas o Senhor nos criou a palavra de uma mensagem, que há mais ou menos de 3 anos, eu não aprendo, mas o Senhor nos inspirou nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, evangélico escrito por Marcos, capítulo de número 15, e o versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, obrigaram a um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre Edirufo, o qual passava por ali, vindo do campo para a cidade. Segundo as crônicas, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Salomão, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém, para que estava com enigmas, chegando com uma grande comitiva, cabentos carregados de especiarias, ouro em abundância, e pedras preciosas, veio ter com Salomão, e falou-lhe de tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, nada lhe houve, e difícil demais, que não lhe soubesse explicar. Vendo a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, os seus colpeiros, e os seus trajes, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos, e da tua sabedoria. a sabedoria, diga amém. Amém. Revolve a sua lição, o pastor me pode ter meia-moite, o pastor me pode ter meia-moite, o pastor me pode ter meia-moite, que vai domingo, diga amém. Amém. Se isso é tudo doido, eu vou ficar só, assim, daqui a pouco eu vou embora. Amém. Mas olha aqui pra mim, meus irmãos, vocês que leem Bíblia, gostam de Bíblia, e assim como eu, é um biblicista, sabe que a Bíblia Sagrada, ela possui os seus 66 livros, a Bíblia possui os seus 1189 capítulos, a Bíblia possui os seus 30.173 versículos, dependendo da sua tradução, você sabe que a Bíblia, ela é dividida entre duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, a antiga aliança, representando o antigo testamento, e a nova aliança, representando o novo testamento. Os irmãos sabem que o texto, ora lido, o texto, ora falado e mencionado, ela é um texto conhecido, por todos nós leitores da Bíblia, você sabe que, esse texto, e o contexto, está falando, da crucificação de Jesus, e vai dizer que Jesus, ele é ajudado por um homem chamado Simão Sirineu, e Simão Sirineu o ajuda até o Gócota, e significa lugar da caveira, mas sempre que nós ouvimos o nome Simão Sirineu, o primeiro pensamento que vem à nossa mente, é que Sirineu é o seu sobrenome, é que Sirineu é o seu segundo nome, mas na verdade, Simão Sirineu representa etnia, Simão Sirineu representa terra natal, Simão Sirineu representa lugar de origem, os irmãos sabem que Sirineu vem de Sirene, e Sirene era uma cidade, ao lado de Sabá, o historiador, por nome de Flávio José, ele vai dizer que Simão Sirineu, ele vai dizer que Simão Sirineu, ele era negro, ele vai dizer que Simão Sirineu, ele se localizava na África, ele vai dizer que Simão Sirineu, ele era africano, e agora alguém pergunta, como alguém que naquela época, se localizava na África, ele passa a ouvir a palavra de Deus, mas o mesmo historiador, ele faz uma coligação, com o livro de Segundas Crônicas, capítulo 9, aonde a Bíblia está ortogando, e falando sobre o terceiro rei de Israel, os irmãos sabem que o primeiro rei, ele é Saul, o segundo rei, ele é Davi, e agora o terceiro rei, ele é Salomão, a Bíblia vai ortogar dizendo, que o próprio Deus revela a Salomão, que o próprio Deus aparece a Salomão, e que Deus permite, que Salomão lhe faça um pedido, Deus permite, que Salomão lhe peça algo, eu preciso que você entenda, que entre esse pedido, Salomão poderia pedir a Deus, a morte dos seus inimigos, Salomão poderia pedir ouro em abundância, Salomão poderia pedir prata, e poderia pedir bronze, mas a Bíblia vai ortogar dizendo, que Salomão pede a Deus a sabedoria, e ele pede a Deus que ele saiba entrar, e que ele saiba sair dos lugares, mas agora a Bíblia vai dizer, que Salomão recebe a sabedoria, mas por ele pedir também, ele não só recebe a sabedoria, mas ele recebe muitas riquezas, e agora a Bíblia vai dizer, que Salomão é o homem mais sábio que existe, e ele é o homem mais rico que existe, agora a Bíblia diz, que a fama de Salomão, olha para mim, a fama de Salomão, começa a se espalhar por vários lugares, agora a Bíblia diz, que a fama de Salomão, vai chegar em Sabá, vai chegar em Sirene, e vai chegar aos ouvidos do povo sirineu, a Bíblia diz, que a fama de Salomão, chega até os ouvidos da rádio de Sabá, e a fama que ela ouve, é que Salomão possui mais ouro, possui mais prata, possui mais bronze, e que ele é o homem mais sábio que existe, agora a rádio de Sabá, obrigado, ela fica sabendo da fama de Salomão, e o que ela ouve é, que Salomão possui mais ouro, possui mais prata, possui mais bronze, e que homem sábio, igual a ele não existe, mas a Bíblia vai ouvir o lugar dizendo, que quando a rádio de Sabá, ela ouve falar da fama de Salomão, olha para mim, ela não acredita, que ela diz que ela só vai acreditar, se ela sair de Sabá, se ela sair de Sirene, e se ela for até Jerusalém, a Bíblia diz que ela vai sair de Sabá, ela vai sair de Sirene, que ela vai até Jerusalém, ela vai andar aproximadamente 30 dias, ela vai andar aproximadamente 1830 quilômetros, mas a Bíblia vai sempre enfatizar, e vai sempre dar uma ênfase, a dizer, que ela não sai de Sabá, e ela não sai de Sirene, com a intenção de levantar altar, ao Deus de Salomão, ela não sai de Sabá, e não sai de Sirene, com a intenção de adorar ao Deus de Salomão, mas a Bíblia vai dizer que ela sai de Sabá, e ela sai de Sirene, com a intenção de testar Salomão, de fazer a Salomão enigmas, de propor ao mesmo perguntas difíceis, agora diz a história, que ela chega em Jerusalém, e quando ela chega em Jerusalém, ela é recebida pelo poder do rei, quando o poder do rei a recebe, ela diz Salomão, acerca de ti ouvi em a terra, acerca de ti, eu ouvi em Sabá, eu ouvi em Sirene, todo o povo Silineu ouviu falar da sua fama, o historiador diz que ela confunde, o porteiro com o rei, por causa da recepção, por causa da receptividade, por causa das vestes que ele usava, e agora ele fala, olha Raquel em Sabá, eu não sou o rei, mas eu vou lhe apresentar o rei, diz a história, que ela chega até Salomão, Salomão estava no altar de aproximadamente, olha para mim, oito metros de altura, e agora, ela fala Salomão, eu saí de Sabá, eu saí de Sirene, e eu deixei o povo Silineu, que eu vi carregada de ouro, vi carregada de prata, e vi carregada de bronze, a história diz, que quando Salomão, ele ouve informação, que ela andou aproximadamente, 30 dias, que ela andou aproximadamente, 1.830 quilômetros, Salomão chama o sacerdote, que eu guias, que ele fala, que eu guias, por causa da distância, que a Raquel em Sabá percorreu, que Sabá, que se ia até aqui, para ele trazer ouro, para ele trazer prata e bronze, eu achei por bem, abrir três grandes portas, para a Raquel em Sabá, passar, a história diz, olha para mim, que o guias, ele veio com uma chave de ouro, no seu ombro do lado esquerdo, a chave tinha aproximadamente, 8 quilos, e agora ele falou, guias, agora você vai abrir, três grandes portas, para a Raquel em Sabá, passar, agora a história vai dizer, que ele vai conduzi-la, que ele ouve diga bem, que ele ouve diga bem, que ele vai conduzi-la, até a primeira porta, que ele vai massacrar, aquele escadaria, ao lado do altar, e agora a primeira porta se abre, e a primeira porta que se abre, ela é a porta, das festas do rei, ela é a porta, do vestido do rei, se é romão, agora, a história diz, que ela fica, impressionada, afinal, ela está tendo o privilégio, de tocar na veste, de tocar no vestido, que o rei Zalão não usa, diz a história, que a primeira porta, vai se mexer, e agora vai se abrir, a segunda porta, a segunda porta que se abre, ela é a porta do ouro, ela é a porta da prata, ela é a porta do bronze, e a história diz, que quando a segunda porta se abre, ela fica impressionada, porque ela sai de sabá, e ela sai de sirene, com a intenção de impressionar, Salomão com as suas riquezas, mas quando ela vê a segunda porta se abrir, ela diz, Salomão, me disseram que você tinha ouro, me disseram que você tinha prata, mas eu não acreditava, até que eu vim aqui, com os meus próprios olhos, deveras, é muito mais do que me falaram, é muito mais do que me contaram, e agora diz a história, que a segunda porta, vai se fechar, e agora vai se abrir, a terceira porta, a história diz, que quando a terceira porta se abre, a raiva de sabá, ela sente o cheiro, ela sente o perfume, de uma rosa, exalado na sua roupa, olha para mim, ela sente o cheiro, de uma flor, exalado na sua roupa, e agora ela fala, Salomão, permita que eu entre pela terceira porta, que apoie no seu jardim, que eu dê sete passos, e que eu pegue uma dessas rosas, e eu levo de presente, para sabá e para a sirene, ou seja, para o povo sirineu, a história vai dizer, que agora Salomão permite, ela vai entrar pela terceira porta, ela dá o primeiro passo, ela dá o segundo passo, ela dá o terceiro, ela dá o quarto, ela dá o quinto, ela dá o sexto, no sétimo ela para, ela baixa, ela pega a flor, ela guarda em sua bolsa, e agora a história diz, olha para mim, a história diz, que ela pegando a flor, ela chama, um artesã, e ela fala, artesã, eu quero que você construa, uma flor igual a essa, que eu tirei do jardim do rei, eu quero que você construa, uma flor igual a essa, mas tem um porém, a flor tem que ser idêntica, mas a flor tem que conter, artificialidade, a flor tem que ser idêntica, mas a flor tem que ser, artificial, agora a história diz, que o artesã, ele constrói, aquela flor, ele molda aquela flor idêntica, aquela tia do jardim do rei, e agora ela chega, até o rei Salomão, ela pôde falar, Salomão, acerca de ti, eu ouvi minha terra, acerca de ti, eu ouvi em Sabá, eu ouvi em Firene, e o povo se lhe deu, ouviu dizer, que você é sábio, e que homem, igual você não existe, então Salomão, a minha pergunta, ela é simples, ela é rápida, e ela é objetiva, eu tenho, duas flores em minha mão, eu tenho uma flor, na minha mão esquerda, e eu tenho uma flor, na minha mão direita, a minha pergunta, Salomão, qual é a flor verdadeira, a cristal na minha mão direita?